Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E te pedimos, Senhor, envolva-nos com a Tua luz e que a Tua luz possa suscitar cada vez em nós uma fé maior, uma fé constante, uma fé perseverante. É o que te pedimos, Senhor, pela intercessão de Vossa Santa Mãe, Mãe Santíssima Nossa Senhora. Amém. Olá, querido internauta, é uma alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. E hoje nós vamos trabalhar com dois números do Catecismo, números 151 e 152. O 151 fala sobre crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. E o número 152 fala sobre crer no Espírito Santo. O 151 diz o seguinte, Para o cristão, crer em Deus é, inseparavelmente, crer naquele que ele enviou, o seu Filho bem-amado, no qual ele pôs toda a sua complacência. Deus mandou que o escutássemos. E o número 152 vai dizer, Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. O número 151, quando vai falar aqui, inclusive tem um finalzinho que é muito interessante também, que eu não li aqui, vou ler para você agora, diz assim, Por ter ele visto o Pai, ele quem? Jesus. Visto o Pai, ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Então, guarda essa palavra, revelá-lo. Então, Jesus, por ter visto o Pai, é o único que o conhece, que conhece o Pai e pode revelá-lo. Isso está no número 151 do Catecismo. O número 152 vai dizer que é o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Então, nós temos uma sequência. O Pai, ele é conhecido pelo Filho, Jesus, o Verbo de Deus, que se encarnou, habitou no meio de nós. Então, Jesus conhece o Pai e revela o Pai. E o Espírito Santo, o dom de Jesus recitado para nós, ele revela quem é Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, se não for no Espírito Santo. E um tempo desse, eu recebi um amigo meu, que pertenceu aqui à comunidade Canção Nova, hoje está trabalhando, tem uma comunidade no interior de Minas Gerais. E esse meu irmão, esse meu querido amigo, ele mandou para mim umas fotos, pelo WhatsApp, de um tempo em que ele morava aqui na comunidade e nós tivemos a alegria de morarmos juntos. Eu não era casado, era solteiro. E ele mandou essas fotos para mim, revelou essas fotos e mandou fotos antigas. Veja, eu estou na Canção Nova há 21 anos. Ele mandou para mim essas fotos e eu fiquei muito feliz, porque eu pude ver, estava bem mais magrinho, com aqueles meus irmãos de comunidade, alguns casados, enfim, muito alegre por ver aquelas fotos. Aquelas fotos foram reveladas para mim, eu fiquei muito feliz. Me alegrou o coração. Por que eu estou contando isso para você? Porque o catecismo fala isso, fala de uma revelação. E uma revelação que alegra o nosso coração. Jesus revela o Pai, Ele conhece o Pai e o Espírito Santo nos revela quem é Jesus. E nesta revelação de Jesus que revela o Pai, do Espírito Santo que revela Jesus, o nosso coração se alegra. Nós, e aí o catecismo vai, no número 152, vai concluir dizendo que a igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você percebe que todo o programa Luz da Fé, a gente começa fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque esse é um gesto que também professa a nossa fé, a fé na trindade. E o catecismo está falando isso. Nós confessamos essa fé em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso a importância de traçarmos sobre nós o sinal da nossa fé, o sinal da cruz. E que alegria saber que quando nós traçamos o sinal da cruz sobre nós, nós somos fortificados. Inclusive o catecismo, mais para frente, o número 2157 do catecismo, vai falar sobre o sinal da cruz como um sinal de fortalecimento contra as tentações. Sobre isso, eu gostaria de partilhar com você algo que aqui nos ensina um santo da nossa igreja do terceiro século, terceiro século da era cristã. Santo Hipólito de Roma, e ele do terceiro século vai dizer algo muito interessante sobre o sinal da cruz. Olha o que ele diz. Durante a tentação, fazei piedosamente na fronte o sinal da cruz, pois este é o sinal da paixão reconhecidamente provado contra o demônio, desde que feito com fé e não para vos exibir diante dos homens, servindo eficazmente como um escudo. O adversário, vendo quão grande é a força que sai do coração do homem que serve o verbo, fugirá imediatamente, repelido pelo Espírito que está no homem. Olha a força do sinal da cruz. Por isso a importância, e Tertuliano, ele vai ensinar também no terceiro século, ele vai dizer da importância de fazermos com frequência o sinal da cruz. Então a gente precisa traçar o sinal da fé, professando essa fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que é revelado a nós por Jesus, pelo Espírito Santo, o Pai é revelado por Jesus, o Espírito nos revela quem é Jesus, e sabemos que Jesus é o Senhor e nós professamos essa fé. Na Trindade, nesse Deus que se revelou a nós, professamos também traçando sobre nós o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então que ao longo de toda essa semana você possa fazer isso. O convite do Catecismo e o convite para nós é esse, traçarmos o sinal da fé não como um talismã, não como um amuleto, como algo supersticioso, não. Mas traçarmos o sinal da cruz sobre nós com muito respeito, com muita reverência, tomando posse disso que fala Santo Hipólito de Roma, dizendo que ele nos protege das tentações, nos fortalece, nos repele o inimigo, repele o diabo para longe de nós. Então fica aqui a dica para nós que possamos fazer o sinal da fé, tá bom? Então, deixo a você aqui também um convite, já que o Catecismo está convidando para a gente olhar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, quero convidar você também a olhar para essa obra da Trindade, que se chama Canção Nova. Você é sócio da Canção Nova? Ainda não? Então se associe, ajude a Canção Nova. Está aí aparecendo na tela, clube.cancionova.com. Venha fazer parte da família, ajude-nos, ajude-nos. Precisamos de você para que essa obra continue levando cada vez mais e mais, para muitas pessoas e cada vez mais longe, essa fé nesse Deus maravilhoso que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.